Arriba, muchacho! Vai! A rapariga só te pede o necessário Uma mulher só compra vestido e perfume caro E no final do mês fica com o teu salário Aqui você já sabe falar de férias Entre tua mulher e tua rapariga Tua mulher segura, rapariga gentil Amado Pensei, amor de rapariga que cortava caro A mulher me largou, eu roubo a casa e carro A fazenda de gado e o supermercado Pensei, amor de rapariga que cortava caro A mulher me largou, eu roubo a casa e carro A fazenda de gado e o supermercado Adoro esse ave tão varado, custa uma varada Arriba, muchacho! Arriba, muchacho! Arriba, muchacho! Arriba, muchacho! Arriba, muchacho! Arriba, muchacho!